E aí pessoal do canal, então, vou começar uma série nova aqui no canal, que é jogando Max Payne Quem aí tem seus 20 e pouco, quase 30, vai lembrar desse jogo, que é o Max Payne, agora um tempo atrás saiu o Max Payne 3 para o Playstation 3 e tudo mais Só que o que aconteceu, quando eu comprei o meu Max Payne, agora de novo na Steam, comprei agora recentemente Eu percebi que ele veio em inglês, só que eu jogava assim, jogo, foi o primeiro jogo que eu joguei dublado em português Ele era um jogo dublado, que era muito bom E aí eu acabei, pensando um pouco, acabei encontrando a dublagem do jogo Por isso não, vou deixar o link na descrição, o link da dublagem para vocês poderem também fazer, deixar o seu Max Payne dublado E aí o que acontece, para fazer a instalação da dublagem é muito simples Faz o download do arquivo, depois que você fez o download do arquivo, só vem pesquisar na unidade C Vocês vão pesquisar por x__data.hass Esse aqui é o arquivo que deve ser substituído dentro da pasta do jogo, do Max Payne Pronto, pessoal, olha aí, já está o arquivo, ele localizou o arquivo Só que são dois arquivos que a gente vai ter que substituir Então, primeiramente, o que eu faço? Clico com o botão direito e vem abrir o local do arquivo Para ele abrir a pasta do Max Payne Só que eu não vou deletar esse arquivo Eu vou só colocar numa pasta, vou chamar a pasta de inglês E para essa pasta inglês, eu vou mover o arquivo xdata.hass e o x-inglês.hass Olha lá, movi para dentro do inglês E aí eu venho aqui no meu arquivo compactado, abro ele e descompacto os dois arquivos xdata.hass e xdata.portuguese Para dentro da pasta do jogo Quase terminando de descompactar Terminou de descompactar Certo, pessoal? Agora vamos ver se o joguinho ficou dublado Fecha aqui, vamos abrir o Max Payne aqui Ele vai dar a tela inicial aqui, só bater um jogar Pulei a introdução, olha lá, já apareceu carregando Então quer dizer que pelo menos legendado ele já está Agora eu quero ver se ele vai estar dublado Vamos ver Modo fugitivo mesmo Carregando E pronto O jogo está dublado Por sinal, é a melhor dublagem de jogo que eu já vi até hoje Ganho até das dublagens mais atuais Muito bom Temos tiros disparados no telhado Tiroteio em andamento no Ex-Plaza, repetindo Tiroteio em andamento Tiroteio em andamento E é isso, pessoal Ensinei agora nesse momento como deixar o Max Payne dublado Vou deixar também o link aí da playlist do jogo, da gameplay do Max Payne Vou jogar o jogo até o finalzinho E, enfim, pessoal Se curtiu, dá um like Se inscreve no canal Deixa um comentário sobre algum outro jogo antigo que você queira que eu jogue Que eu procure Ou faça algum outro tipo de tutorial Muito obrigado Fui nessa Tchau Tchau